Olá pessoal, hoje vamos apresentar para vocês a pistola MP610 da Wimper, esse aqui é o modelo top de linha da marca da Wimper, ela tem regulagens muito precisas, ela vem com bico 1.3, com uma capa diferenciada, pulverizador excelente, vocês podem ver todo o acabamento da Wimper nas unidades, o acabamento da Wimper também facilita muito a limpeza da ferramenta, ela é uma ferramenta que para usar a aplicação dos vernizes é o que a gente recomenda, ok? Dá uma olhada no tamanho do NEC. Leque perfeito, leque contínuo de cima até embaixo, quando você faz a aplicação com uma pistola dessa no verniz automotivo, além do acabamento, ela também tem economia de material, você consegue trabalhar com produtos de valor agregado maior, com maior qualidade final do seu serviço, sem gastar o mundo, ok? MP610 HWLP da Wimper, ok? Um abraço, obrigado!